C B C G C 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 Falar com ele, disser que... Eu já falei, já pedi, me desculpei, me humilhei, me ajoelhei. Samanta, você se ajoelhou? É, de joelhos. Lá, pedindo perdão, pedindo pra acreditar em mim, que era madilha, que era mentira. E o Luiz Alberto? O senhor Aranguri, assim como um deus. Só me olhando por cima. Ai, prima, eu estou escutando, mas eu não acredito que você se rebaixou tanto. Ai, prima, é que a Bitsida começou a dizer um monte de coisas e contou uma história mais estranha, que sim e que não. Que tinha acontecido uma coisa que não aconteceu e... Prima, como? Ai, prima, isso não importa mais. O que importa é que... Que eu sinto uma dor profunda, sabe? De ver como o homem que eu amei me tratou tão mal. Se comportou comigo tão feio e tão... tão sujo. E que... que tenha me humilhado, que tenha me tratado como a pior das mulheres, como a mais suja de todas as mulheres da terra. Não, prima, olha que... Eu escuto, mas eu não consigo imaginar. Olha, eu vou te falar uma coisa, prima. Nem mil anos, nem mil anos, vão ajudar a fechar essas feridas que... Que eu não souberto o botão, minha irmã. Ai, prima. Não, prima, olha que... Tanto tempo de adorar a terra de tus encantos foi como amar em mar. Para que outro em um segundo se bebe o garrão de dino e sembriade com sujeção. Tanto tempo de adorar a terra de tus encantos, não te arrepentas de nada, mas pensa em o futuro. De ojo por ojo se tarda e o que me hiciste ayer, que irán a ser amanhã, Samantha. E aí, eu vou te falar uma garrafa de aguardente para todo mundo. Não sei ver, isso aqui é gente boa. Então, meu amigo, dá uma garrafa de aguardente aí, tá bom? Aguardente da boa, hein? Não é essa que eu estou tomando, não. Mas olha quem tá aí. Grande Blackjack. E quando saiu da gaiola, passarinho? Hoje mesmo eu acabei de sair com meu amigo que canta. E quem é? Eu não conheço. É meu sócio. Seu sócio? Uhum. O grande Malte Guainepa. A ambulância já chegou. Não podemos perder tempo. Vamos, MENCHAM-SE. Vamos, Salvador. Ai, meu Deus. Acompanhe eles. Ajude eles. A Macarena está me sufocando. Macarena. Tudo tem um preço, Bethesda. Eu posso, posso. Eu posso pagar, mas não me mate. Eu te pago. Você está nas minhas mãos. Depois eu te mando a fatura. Fique tranquila. Ela não vai morrer, Sarah. A Dona Alba é muito forte. Eu gritava, gritava. Ninguém me ouvia. A gente estava dormindo lá nos fundos. Como é que ia ouvir? É que ela quase morreu lá. E ninguém veio nos ajudar. Tenha calma, Sarah. Já estou cuidando dela. Mas é que eu continuo achando muito estranho. E onde se meteram o seu Rosendo? E a Dona Bethesda? Pois é. Por que não aparece? E olha que o seu Rosendo adora a Dona Alba. A Macarena também foi procurá-lo. Mas não voltou. Luiz Alberto também não está. Não, meu Deus. Não, 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 não. Calma, Bethesda. Calma. Eles não vão ser mais fortes do que eu. Não. Mas Alba também sabe o Rosendo me disse. Tem que fazer alguma coisa antes que me descubram. É isso. Eu tenho que procurar a Alba. O que você achou da minha cançãozinha? Bom, eu acho que você errou de profissão, Maldi. Por que você devia ter sido cantor, cara? Bom, eu quero te apresentar Tadeu Guevara. Tadeu Guevara. Bom, muito prazer. Mal, eu vou te guanipar as suas ordens. Guevara! Guevara! Desencana, Tadeu. Foi com esse sujeito que eu saí da cadeia. E ele é meu amigo. Paro com isso. Paro com o seu nome, tá? E passa a cadeira pra ele. Blackjack, só uma perguntinha. Nessa sociedade que vocês estão criando, tem espaço pra outro? É, é pra mim. Bom, se eu puder. Porque eu já vi que vocês estão com alguma parada boa. Dá pra ver. Olha, Tadeu. Nós estamos jogando com muito dinheiro com o pai. E você pode ser meu amigo. Mas não tem onde cair morto, né não? Hein? Essa é muito boa. Tá enganado, Blackjack. Olha, olha só. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? E ainda tenho mais a receber. Aí muda de figura. Isso tá ficando interessante, né verdade, Monte? Muito interessante. Vocês são branco... e preto. E os dois se entendem. Ah, mas eu sou índio. Índio malicioso e esperto. E aqui, quem tem a maioria das ações com o sócio aqui presente... é este que está aqui. E como eu ganho... eu digo que não. Não! Não dá. Vamos andando. Ai, vocês vão ver. Vai entrando, menina. E aí, conseguiu falar com o seu pai? Não, eles não deixaram. Ai, Anabella. Por que você ficou, hein? Você não escutou que o moço disse que podia ir pra sua casa? Já disse que não, Samanta. Você salvou a minha vida... e eu não vou deixar você sozinha com todo esse rolo. Ih, você não gostava nada da gente, hein? Ah, eu sei. Eu sei que eu fui muito mal com vocês. Ai, mas é que eu estava com ciúme, Samanta. Porque eu pensei que você não gostava do meu pai. Ah, como é que ela não ia gostar? Ela deixou o cavalo e o velho dela pra vir pra cá, pra capital... sem saber o terno que a esperava. E que me serviu? Pra quê? Eu deixei tudo? Sacrifiquei todo mundo? Pra quê? Pra que meu pobre pai... e o perjúrio... morressem por minha culpa? Por culpa dessa loucura? E pra quê? Pra que agora o Luiz Alberto Aranguri viesse me mandar embora assim da vida dele? Ai, Samanta, por favor. Escuta, ele disse isso porque ele estava muito nervoso. Ele não tinha noção do que dizia. Você vai ver como isso vai passar, tá bom? Ai, Anabella, eu não sei se isso vai poder passar ou não. Mas o que eu sei é que essa humilhação, essa vergonha que eu passei... isso não vai ficar assim. Eu não vou deixar que fique assim do jeito que está. Nunca, nunca vou esquecer. Que dor de cabeça. Toma. Toma o café também. Vai me entupir de café agora? É, Luiz Alberto. Até diluir os litros de álcool que você ingeriu. Maldita hora, Salvador. Se acontecer alguma coisa com a minha mãe... Eu também vou culpar a Samanta. Por favor, irmão. Você quer me explicar o que a Samanta tem a ver com a sua mãe? Bom, é que eu comecei a beber como um louco. Eu bebia, eu bebia até que não tinha mais controle sobre mim. O que aconteceu com a Samanta? É verdade, você não sabe de nada. E aí? Nada de quê? Eu... Encontrei a minha bela esposa... com o cara do restaurante. Como? Era tudo verdade, Salvador. Então, Tadeu Guevara... é amante da Samanta. Essas fotos valem ouro. Mais que ouro. Este rolinho vale sua vida, Bethsaida Martins. Sua vida... que agora está nas minhas mãos. Hum... Hum... é amante da Samanta. Reza com a gente, tá? Mas o que é isso? É bruxaria ou velório? Por que estão rezando? A dona Alba teve um ataque do coração. Um ataque do coração? Mas por quê? Ela não sofria do coração? Onde você estava? Você desapareceu, Macarena. Você desapareceu e sabia que a dona Alba precisava da sua ajuda. Mas eu fui procurar a casa inteira. É claro, menos no quarto da falecida. Porque jamais ela estaria lá, não é? Quieta, Macarena. Onde está a Alba agora? A senhora estava na casa. Por que não me ouviu? A dona Alba não parava de chamar a senhora. A mim? Era tudo o que ela dizia. Várias vezes antes de levá-la para a clínica. O que ela disse de mim? O que essa velha disse de mim? É, Sara. O que a dona Alba tinha a dizer da senhorita Beth Saita, hein? Será que era uma coisa tão grave que provocou um infarto? Como é que a Sara poderia adivinhar o que a minha querida Alba queria me dizer? E por que isso ia causar um infarto nela? Não, eu falei por falar, já que a Sara ficou com ela até o último momento, não é? Ah, que estupidez! Eu acho que sim, senhorita. Como? Como pode saber se era tão grave? Pelos olhos dela. Os olhos da dona Alba me olhavam com desespero quando dizia seu nome. Beth Zayda. Beth Zayda. Ela chamava quase sem forças, como... Como se quisesse dizer que ia ficar sem vida. É uma armadilha, Luiz Alberto. Só pode ter sido uma armadilha. Claro que não, Salvador. Eu os vi com meus próprios olhos. Com esses olhos que eu gostaria de ter arrancado de mim antes de encontrá-la na cama com aquele viserado. Samanta num hotel com outro sujeito? Não. Com outro sujeito, não. Com o mesmo que você viu aquela noite no restaurante. O mesmo que ficava dizendo que a amava e brigava porque tinha abandonado ele. O mesmo que me avisou que ia acontecer o mesmo comigo. Meu Deus. Salvador. Eu a expulsei da minha casa. Eu a expulsei da minha vida para sempre. Já chega. Já chega, Samanta Delano. Não vai derramar nenhuma lágrima a mais por esse desgraçado. Nenhuma a mais. Ele te expulsou de casa, não foi? Te tirou da vida dele. Por que? Por que, Luiz Alberto? Por que não acreditou em mim? Por que, meu Deus? Por que fizeram isso comigo? Por que? Por que? Aonde vai a essa hora, senhorita? A clínica. Se Alba me chamou com tanta urgência, tenho que ficar com ela. Maria. Pois não, senhora. Rosendo não apareceu ainda? Não, senhora. Isso está me preocupando muito. Porque ele não está no quarto. Ele nunca sai sem me avisar e muito menos sem a permissão dos patrões. Também estou estranhando muito. Mas agora estou sem tempo. Quero que diga ao Rosendo, quando voltar, que esta noite vou ficar na clínica com a senhora Aranguri. Sim, senhora. Eu direi. Ah, por favor. Diga ao seu Luiz Alberto que estamos rezando pela saúde da dona Alba. Tá bom. Perfeito. Abandonando o local do crime. Armando um álibi. O cadáver vai em cima, dentro da banheira. E só será descoberto amanhã. Ai, Bethesda, eu tenho muito a aprender com você. Margarina, você matou o velho. Você está morta, Margarina. Mas eu tenho que esperar. Vou ter que esperar. Porque primeiro é a velha. O que aconteceu? Nada, Luiz Alberto. Acabei de acordar igual você. E o Salvador? Estou aqui. Salvando a pátria como sempre. Pediram café, não foi? O que sabe sobre minha mãe? Fique tranquilo, Luiz Alberto. O estado agora é estável. Perdão. Papai foi pra casa pra tomar banho e trocar de roupa. Já está chegando. Não se separou dela nem um minuto. Eu já percebi. Fui várias vezes vê-la e... Sempre a encontrei com o médico na cabeceira. Cuidava dela como um anjo da guarda. Sua mãe tem uma sorte, Luiz Alberto. Porque senão teria mandado ela junto com o Rosendo direto pro inferno. Acorda, acorda. Chega de dormir. Vão levantando, meninos. Vão se levantando, já chegou o café da manhã. O que é isso? Ai. Toma. Hum, que coisa mais nojenta. O que que você pensou, menina? Come isso logo. Eu não vou comer nada. Você vai comer, menina malcriada? Se não, eu te castigo. A única coisa que eu quero é o telefone pra ligar pro meu pai. Já chega, Ana Bela. Calma, Ana Bela. Mas, por favor, deixa ela falar. Olha, parece que você finalmente acordou. Mas, calma. Você não tá quer ligar pra ele você mesma? Não, Ana Bela. Meu amor, eu não digo por mim. Eu digo por você. Eu não quero que você fique presa nem mais um minuto nesse lugar. Moça, olha, por favor. Essa menina tem um pai e uma avó que devem estar muito preocupados com ela. Silêncio. Nós temos direito a um telefonema. É sim, olha. E se você não me deixar dar o telefonema, o meu pai virá com o advogado dele. E vai processar vocês todos. Vocês vão ver como isso vai acontecer. Ah, não. Que saco. Esse negócio de ficar abrindo porta era o trabalho do Rosendo. Eu não gosto nada disso. Mas, logo, tudo isso vai mudar. Está com muita pressa, senhor? Ou não sabe que não é assim que se toca a campainha? E você quer me dizer, morenaça? Como é que se toca a campainha? Hã? O que quer? Bem, eu gostaria de dizer que quero você. Não seria nada mal. Mas estou procurando... Samanta Deliano. Minha mulher. Domingo show, amanhã, meio-dia. Isso mesmo, prima. Come um pouco e anima essa carinha. Vai ver que quando a Anabella falar com o pai dela e disser que ela e você passaram a noite aqui presas, ele vem logo, bem rapidinho. Ai, não, não, cigarra. Ele virá sim. Mas é por ela, como tem que ser. Não por mim. Não, Samanta. Você vai ver como ele já pensou bem nas coisas. Ontem encostou a cabeça num travesseiro. E vai se acertar com você. Vai ver como ele... Não, cigarra. Eu e ele, nada. Porque até quando eu vou ter que explicar que esse homem morreu pra mim? Como morreu a minha mãe. Deus, como morreu meu pai, Lourenço. Até o meu perjúrio. Fique sabendo de uma coisa, prima. A única diferença... É que pelo Luiz Alberto eu não vou chorar. Ou não me chamo Samanta de Lourdes. Fique à vontade. Puxa vida, mas quanta gentileza comigo nesta casa. Deve ser porque o dono não está... Ou estou enganado, morenaça. Isso aqui está ficando muito bom. Cada vez mais emocionante. E então? Ah, sim. Eu só estou agradecendo a Deus por ter acordado viva. Então, você é o famoso Malte Guanipa? Não me diga que você também me conhece, morenaça. Bom, às vezes a gente escuta coisas por aí, sem querer, não é? Quero uma bebida? Quero brindar porque estou vivo. Quero sim. Me conta uma coisa, então. A Samanta é... Arangurem? Ou Guanipa? Samanta Deliano foi de Guanipa. Foi e será de Guanipa até que a morte nos separe, se Deus quiser. E por que não vai chamá-la? Calma aí, cara. Por que há pressa? Saúde. Depois dizem que nós da capital vivemos sempre com pressa. Olha, me diz uma coisa. Você sempre fica assim com os olhinhos brilhando quando está com pressa? Ah, morenaça, morenaça. Não provoca porque não tenho tempo para isso. Chame a Samanta antes que apareça o seu chefe. E dê confusão das grandes. Lamentavelmente, nisso eu não vou poder te ajudar. Machão. Se fosse você, procurava ela estando por aí. Você está falando muito enrolado comigo. Eu gosto da água clara. Fale mais claro e seja direta, morenaça, porque eu entendo. O doutor a botou para fora de casa. Como é que é o negócio? Bem, é que... Ele encontrou ela na cama por aí com outro amante que não era você, infelizmente. Ai, como são as coisas. Você não é o único amante na vida da Santa Samanta. Pelo seu bom trabalho, Tadeu, eu estou te entregando o dinheiro que faltava pagar a você. Está tudo aí. Está aí. Não tem cheiro melhor no mundo do que o das notas recém-saídas do banco. É, isso é verdade. Mas sabe de uma coisa? Você tem que se esconder, Tadeu. Ah, não, parceiro. Não me assusta. Qual o problema? Por que eu tenho que me esconder? Até agora não está acontecendo nada. Mas é pela segurança de todos. Olha, nós não sabemos se esse fresco do Luiz Alberto vai querer saber de tudo ou investigar alguma coisa. Olha, Samuel, tem um problema. Para que eu me torne invisível, vou ter que me pagar mais dinheiro. É, eu sei. É triste, mas é a vida. Ah, meu Deus. Está me pedindo em casamento, cara? Palhaço. Não, não, não. Está tão engraçadinho. Não, 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 não. Olha, isso era da Helena, a primeira esposa do Luiz Alberto. Isso é safira e diamantes. Isso custa muito dinheiro, ô idiota. Eu estou vendo, estou vendo. Eu vou te dar isso aqui. Vou te dar. Com toda a dor do meu coração. Mas vê se desaparece do mapa. E rápido. Isso é ouro. E do bom. Não é falso. Chefe, e se essa mulher for realmente esposa do Ricardo Sarangurin? Estamos fritos, os três. Fritos nada. Eu tenho um faro que nunca se engana. E estas joias estão com um jeito de roubadas. Calma, assim você vai arrancar o meu braço. Sente-se aqui, menina. E não se mexa. Idiota. O quê? Nada. Como será que estão o hipólito e o bobinho do Ramon? Pior do que nós dois? Mas, cigarra, não chama ele de bobo. É por isso que o pobre coitado não vai pra frente. Porque todo mundo chama ele de bobo e ele acredita. Ah, não, meu amor. Também não fica brigando comigo porque eu não sou culpada por estarmos aqui presas. Ai, prima, desculpa. É verdade. Aqui é a única culpada de todas as nossas desgraças sou eu. É a minha estúpida ilusão de um amor que se tornou pura fantasia. Ah, prima, bom, eu também não quis dizer isso. É a verdade. Cigarra é a verdade. Como sempre você está dizendo a verdade. Porque se eu não tivesse acreditado no conto da Cinderela, que o príncipe leva a princesa e eles vivem felizes e se amam muito, estaríamos todos nós lá na promessa bem contentes. Ah, prima. Estaria você e o Ramonzinho brigando sem parar pela casa grande? E eu brigando com o meu pai para que ele não bebesse mais. E o seu Valdemar, sempre me chamando para ir colher os tomates. E também a mamãe teu. A mamãe teu, Cigarra. Coitadinha. Onde será que ela está agora? Nessa cidade tão, tão grande e tão maluca que é a capital. E essa velha louca? Nessa praça não aceitam velho. Não é louco? Claro que não. E muito menos velhos loucos. O que foi? O que foi? Quem são vocês? É. Quem é você, velho? O que está fazendo no nosso território? Fala aí, velha louca. E perdoe se eu ofendi você ontem, Betsyda. Não, sou eu quem peço perdão, Luiz Alberto. Não ouvi sua mãe quando ela infartou. Você bebeu tanto quanto eu, né? É. Essa Samanta não sabe o mal que fez a todos na casa. Vai me desculpar, Betsyda. Mas eu acho que a Samanta não tem nada a ver com o que aconteceu com a dona Alva. Ah, não? E quem tem, eu? Dona Alva repetiu seu nome. E pelo que a Sara me disse, parecia bastante angustiada. O que está tentando insinuar? Oi, Luiz Alberto. Eu vim assim que fiquei sabendo. Oi, Salvador. Senhor Aranguri. Doutor Hidalgo. Nós só vimos no escritório há 20 minutos. Isso é um assunto de família. Eu agradeço pelo interesse das duas. Vem, Betsyda. Dá licença. Não se preocupe com nada da empresa, senhor Aranguri. Eu deixei tudo em ordem para vir para cá. Luiz Alberto. Eu quero que saiba que o que precisarem, você ou sua mãe, qualquer coisa, é só dizer. Eu quero que saiba que pode contar comigo. Minha prima, se eu soubesse, acha que eu vou fazer isso? Eu acho que eu teria deixado ela ir? Ela subiu naquele dia para se despedir de você no seu quarto e depois eu não a vi mais. Eu aposto que ela não entrou para não estragar as coisas, Samanta, já que ela sabia que naquele dia você estava muito emocionada porque ia jantar com seu marido. Eu sempre ia atrás dele, procurando. Para nada. Porque aí está. Eu perdi a minha gente. A gente que me ama de verdade, Cigarra, que me ama pelo que eu sou. Olha aqui, depois aconteceram coisas feias naquela casa, ouviu, naquela casa de loucos. Ai, Cigarra, sabe de uma coisa? A primeira coisa que você e eu vamos fazer quando sairmos daqui, quando pusemos os pés lá fora, vamos procurar a tela. Vamos procurá-la assim, de casa em casa, de edifício em edifício. Mas nós vamos encontrá-la assim. Chefe, eu posso levar isso? Ficaria bem na minha mulher. Com licença, chefe. Ai, mas que grossa, meu Deus. Que isso? Calma, Jandira. Isso é maneira de se tratar uma detida. É que essa garotinha está arrebentando os meus tímpanos de tanto reclamar. Não me toque. Devia ter dado uma surra nela e trancado no quarto de castigo. Para aprender como se trata uma autoridade. O senhor não sabe quem é meu pai. E você não sabe quem é São Nicolau, menina? Então, vai ou não vai me deixar ligar? O que está acontecendo aqui? Coração Americano, filme inédito com Jeff Riggs. Hoje, logo após casos reais, no Cine Record Especial. Eu sei que ela continua ficando no seu quarto.